Olá gente linda, paz do Senhor! Para quem está começando nesse vídeo agora, devo dizer que eu já tenho um vídeo anterior, porque esse vídeo aqui faz parte das pragas do apocalipse, esse é o segundo vídeo. Então veja o primeiro e depois que assistir esse, assiste o terceiro que vai vir logo em seguida, tá bom? Para entender todas as 21 pragas do apocalipse. Então eu acabei de falar no vídeo anterior sobre os selos do apocalipse. Tem muita gente que ouve falar em apocalipse, que ouve falar nas pragas do apocalipse, confunde com as pragas do Egito, né, que está passando na novela e na televisão, mas não conhece exatamente quais são. Então eu vim aqui agora pra justamente estar esclarecendo vocês, como eu sempre tenho feito, de uma maneira simples, que qualquer um pode entender, tá bom? Então, olha, nós vamos continuando, como eu disse, se é o vídeo 2, se perdeu, assiste o vídeo 1 e depois assiste o 3, que eu vou estar jogando tudo ao mesmo tempo pra vocês, tá? Sansão aqui sempre comigo, se fizer bagunça é normal, né, Sans? Dá pra ver? Olha lá o Sansão. É, meu lindão, meu amor. Sansão é meu neto, tá? Pra quem não sabe, ele é filho da minha filha. Só pra descontrair um pouquinho. Então, vamos lá. Estamos naquele período, como eu disse, de tribulação. Essas pragas do apocalipse vão acontecer durante os 7 anos de tribulação aqui na Terra. Então essa fase da tribulação são os 7 anos depois do arrebatamento, antes da segunda volta de Jesus Cristo, tá? Então tem o arrebatamento, 7 anos de tribulação, que vão ser divididos em dois períodos, 3 anos e meio e 3 anos e meio, que os primeiros 3 anos e meio é a tribulação, o segundo 3 anos e meio é a grande tribulação, tá bom? E aí, depois desses 7 anos, Jesus Cristo volta pela segunda vez. Quem não viu meu vídeo de a segunda volta de Jesus Cristo, dá uma olhadinha aqui no meu canal, que tá imperdível, tá? Então agora nós vamos falar sobre as trombetas. Falamos sobre os selos, agora são as trombetas do apocalipse, são 7 também, tá bom? Primeiro, eu vou pincelar por cima, depois nós vamos ler todo o texto, porque como sempre, a palavra de Deus é única e ela não pode ser mudada. Então nós vamos ler a palavra, tá? Imprimir por causa da letra pequena da Bíblia. Primeira trombeta. Vai ser de Apocalipse 8, tá? Cabe o versículo 7. Granizo, fogo, sangue, queimam a terça parte das árvores e toda a relva verde. Vai cair um monte de estrela do céu e cada uma vai ter uma sentença. Estrelas são cometas, tá? Olha a catástrofe. Presta atenção, aceita Jesus antes da tribulação, tá bom? Vamos ser arrebatados juntos, não vamos passar por isso aqui, porque isso aqui vai ser terrível. Dois, segunda trombeta. Apocalipse 8, 8. Um monte em chamas lançado no mar. Um monte em chamas, uma estrela também em chamas. Vai cair tipo como se fosse um sol caindo aqui na Terra, sabe? Vai ser terrível. E o mar se torna em sangue. Imagina o nosso oceano. Planeta Terra, que na verdade é conhecido como planeta água, né? Mais água do que terra. A gente olha lá de cima das naves espaciais e a gente vê aquela água azulzinha, aquela coisa mais linda do mundo. Imagina olhando lá de cima e vendo tudo isso transformado em sangue. Nossa, que terrível. Quarta trombeta. Apocalipse 8, 12. É ferido um terço do sol, da lua e das estrelas que se escurecerão. Então vai virar tudo metade. O sol do meio dia vai parecer um sol das seis da tarde, sabe? Já indo embora. Exatamente. A lua, as estrelas, a maioria vai perder todo o seu brilho, tá? Sansão deitando aqui no fundo, como sempre. Tá frio hoje, né? Ele tá aqui querendo ficar debaixo da coberta. E o sol e a lua escurecerão, tá? Quinta trombeta. Uma estrela cai do céu com a chave do poço do abismo. Essa nós vamos ver que vai ser interessante. Onde saíram gafanhotos para atormentar por cinco meses os que não têm a marca de Deus. A marca de Deus tá em Apocalipse capítulo 7. Nós vamos falar sobre ela também. Já falei no outro vídeo, mas vou dar uma pincelada aqui porque vai falar sobre ela. Seis. Sexta trombeta. Apocalipse 9, 13. Foram soltos quatro anjos que estavam amarrados no rio Eufrates para matar um terço da humanidade. Então assim, a metade da humanidade já foi no arrebatamento. E aí essas pragas vão vir e vão sempre matar um terço, um terço, um terço. Mata um terço agora, depois vai cair outra praga, mata mais um terço. Vai cair outra praga, mata mais um terço. Entendeu? Vai ser de um terço em um terço. Nós vamos ver isso mais pra frente. Sétima trombeta. Abre-se o santuário de Deus no céu. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e um grande temporal de granizo. Não pensa que é granizo aquelas bolinhas de gelo pequenininhas não, tá? As bolas que vão cair do céu vão ter pelo menos de 30, 40 quilos. Cada uma. Então vamos começar falando sobre elas especificamente. Como eu disse nesse vídeo aqui, não vim trazer palavra minha nenhuma. Eu tô mostrando só o que tá escrito na palavra de Deus. Como sempre, lendo a palavra com vocês muito fielmente. E pra que vocês entendam o que é e não fiquem... Tem gente que não sabe nem quais são. Os selos e as trombetas e as pragas do apocalipse, que são as taças. Não sabem nem quais são. Então eu tô aqui pra dizer pra vocês quais são. É um vídeo, assim, a título de conhecimento, tá? Não vou entrar muito no mérito da questão, senão eu começo a pregar aqui com teologia. E vou acabar igual esses outros que estão pregando com teologia aí, que ninguém entende nada. Então vamos falar por cima quais são que vocês vão entender. Esse é o segundo vídeo, dizendo pra vocês, né? Sem esquecer que já tem o primeiro e vai ter o terceiro depois disso. As trombetas. A primeira que eu falei com vocês. E vai estar em Apocalipse 8, versículos 6 e 7. E os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva, saraiva é chuva de pedra, como eu disse, de 30 a 40 quilos cada uma. E fogo misturado com sangue. Imagina isso caindo do céu. Pedra de gelo de 40 quilos, fogo e sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte. A terça parte da terra que estiver aqui naquele instante será queimada. E queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Gente, eu não vou estar aqui pra ver isso, em nome de Jesus. Espero que você também não esteja. Mas se por acaso sobrar algum teimoso aqui, pra ver o que vai acontecer. A hora que a igreja foi arrebatada, meu querido, que vocês vêem, helicóptero caindo, avião caindo, as coisas acontecendo, carro desgovernado, as crianças todas sumiram e essas coisas acontecendo, foi o arrebatamento, ok? Mas, neste período, se afasta das árvores. Vai cair cometa do céu, gelo, fogo e granizo e vai queimar tudo. Você vai acabar morrendo queimado, você vai perto de uma árvore. Fica esperto. Segunda trombeta. Apocalipse 8, 8. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar. Uma coisa como um grande monte ardendo. Olha que interessante. Nos outros ele fala que foi lançado pedras. Mas pra fim nós vamos ver, tem um monte caindo do céu, cometa, meteoro, dá nome pra um, inclusive, o absinto. Vamos falar dele daqui a pouco. Aqui é uma coisa como um grande monte. Que coisa será essa? Nossa, eu tô curiosa. Mas vão tá vendo lá de cima, não vou tá aqui pra ver. Vai cair uma coisa grande. Como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Olha. Neste momento aqui o mar ainda não vira sangue totalmente, tá? Ele vai virar a terça parte por enquanto. Três. Terceira trombeta. Pra vocês conhecerem. Apocalipse 8, 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela. Aí já vem uma estrela. Ardendo como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. Fonte de água doce. E o nome da estrela era absinto. Você vê, essa estrela tem nome. E já tá vindo, tá bom? Porque nós já estamos na fase final da igreja aqui na Terra. A tribulação, os períodos de sete anos começam em breve, tá bom? Quem não sabe do que eu tô falando, veja o meu vídeo anterior aqui que fala sobre a volta de Jesus. Dá uma olhadinha no meu canal. Você vai entender o que é esse período de tribulação que eu estou falando. O nome da estrela era absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Ai, a turra passando. As águas se tornaram-se amargas. Então, ninguém que estiver aqui nessa época, que não tiver o selo de Deus. O selo de Deus tá em Apocalipse 7. Vai, quem não tiver o selo de Deus, que tiver a marca da besta, vai tomar água amarga. Quer dizer, não vai conseguir tomar. E o quarto, a quarta trombeta. Apocalipse 8, 12 e 13. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas. Quer dizer, ainda não vão sumir totalmente, vai sumir só a terça parte deles. Porque a terça parte deles, para que a terça parte deles se escurecesse. E a terça parte do dia não brilhasse. E semelhantemente à noite. Vai ser muito estranho aqui. E olhei, e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, ai, ai. São três ais. Esses ais do Apocalipse são terríveis. Então, ai, ai, ai. Dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas e dos três anjos que ainda vão tocar. Quer dizer, já aconteceu todos os selos que eu falei para vocês no vídeo anterior. Dá uma olhada no vídeo anterior, porque esse aqui é a sequência. Depois ainda vem esse monte de trombeta aqui, que já também traz desgraças total para a humanidade. Por causa do pecado, como eu já disse, né? Não é que Deus é ruim e está mandando, mas ele não compactua com o pecado. Eu dei esse exemplo no vídeo anterior de uma chacina num bar, por exemplo, num boteco. Quando os matadores vão lá para matar um, se tiver dez juntos, morre os dez juntos. É isso que vai acontecer aqui, na terra, no período da tribulação. Vai ter gente boa? Infelizmente vai, porque não confessou Jesus antes do arrebatamento e ficou para a época da tribulação. Mas a maioria dos maus é que estão governando este mundo. O anticristo vai estar aqui. Nós já vimos nos selos. O anticristo é o primeiro cavalo branco que vai aparecer. É o primeiro selo que vai ser aberto. O anticristo logo é liberado e já vem para fazer maldade aqui e tomar conta de tudo. Então, neste período que vai estar acontecendo aqui, ainda aconteceram um monte de coisas terríveis como essa. E, gente, ainda isso é só a quarta trombeta. Já passou sete selos essa quarta trombeta e o anjo aqui fala, Ai, ai, ai dos que estão na terra porque ainda vai tocar outra trombeta. Terrível. Olha a quinta trombeta. Apocalipse 9, 1, 12 E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela caindo do céu na terra. E foi lhe dada a chave do poço do abismo, a chave do inferno. Sabemos que o inferno está dentro da terra, tá? Dentro do miolo da terra aqui. E vejam isso nos meus vídeos anteriores que eu falo com vocês, tá bom? Vejam lá no vídeo de samba, rock, funk, pagode. Será que isso pode ir na igreja? Vejam lá, eu falo sobre a queda de satanás e explico pra vocês como foi criado o inferno, tá bom? Pra você não ficar perdido, dá uma olhadinha lá. E abriu o poço do abismo. O quinto anjo tocou, tá? A sua trombeta e viu uma estrela caindo do céu na terra. E foi lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo. E subiu a fumaça do poço, do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Vai sair uma fumaça tão escura aqui do fundo do abismo, com cheiro de enxofre, com cheiro de inferno, com cheiro de demônio mesmo. Vai escurecer toda a terra e o céu. Você não vai enxergar nada na sua frente. Vai ser aquela fumaceira total. Esses dias que eu tô gravando aqui agora, eu tô gravando em... Que mês? Agora, setembro. Tá tendo uma tempestade de areia lá em Israel, lá pelo Oriente Médio. Várias pessoas já morreram. Eles mostram aqui na televisão que você não consegue enxergar nada pela frente. Vai ser mais ou menos isso. Uma tempestade de areia, só que tempestade de fumaça. Fumaça de enxofre vindo direto do inferno. Imagina o fedor. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Não são gafanhotos comuns desses que a gente vê comendo plantinha. Preste atenção. E foi lhe dado, pra esses gafanhotos, dado o poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Os gafanhotos, que já não vão ser pequenos, vão ser grandes. Vou mostrar aqui a característica deles. Eles vão ter cabelo de mulher. Vou mostrar já já. Eles vão ter o poder de atormentar por cinco meses. Cinco meses. Com o poder de escorpião. Pessoal gafanhoto. Mordendo igual a escorpião. E atormentando as pessoas aqui na terra que tem a marca da besta. Porque os que não tem a marca da besta. Que vão aceitando Jesus durante esse período. Vão ser selados por Deus. Tá em Apocalipse 7. Deixa eu falar aqui do selo de Deus. Porque eu já falei um monte de vezes. Só Apocalipse 7. Se quem não viu o vídeo anterior, não vai saber o que é. O selo de Deus em Apocalipse 7. E depois dessas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo de Deus. O selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, aqui na terra, neste período, Deus vai selar sim quem ainda vai aceitar Jesus Cristo. E vai... e vai... E essas pragas e taças, essas coisas do Apocalipse, não vai acontecer com essas pessoas, tá bom? Não espera pra se converter na época da tribulação, seu cabeção, senão você vai perder seu cabeção, tá? Vai morrer na guilhotina, presta atenção. Continuando. E foi lhes dito que não fizesse danos à terra, pros escorpiões, tá? Deus da ordem. Vocês vão lá, mas não é pra morder escorpiões, não. Eles são gafanhotos, que agem como escorpiões. Não vai comer plantinha e verdinho como vocês comem normalmente, não. Porque gafanhoto vem pra quê? Pra destruir plantação, não é? Eles atacam uma colheita que eles comem tudo que é verde. E aí, aqui, Deus fala pra eles, não coma nada verde. Vocês vão lá pra pegar os homens, que não tem a marca de Deus na testa, tá? E os que tem a marca da besta na mão. E foi lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma. Mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Esse selo que eu acabei de ler pra vocês. E foi lhe permitido que não os matassem, para que por cinco meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de um escorpião quando fere um homem. Vai levar uma mordida de gafanhoto e vai ficar sofrendo como se o escorpião tivesse te mordido. E não vai ser cinco minutos, não. Porque o escorpião morde, você incha, acontece um monte de coisa aí, tipo veneno de cobra. Vai passando veneno pelo sangue e tudo, dói pra caramba. Mas passa. Passa. Você toma um antídoto então, hoje em dia nós estamos tudo modernos, toma um antídoto passa. Mesmo que não tome, vai passar. Vai doer um pouquinho lá uma semana, mas vai passar. Porque ele não tem veneno pra matar uma pessoa. Grande pelo menos não, né? Já vi que escorpião mata criança. Mas um adulto não. Geralmente necrosa, depois volta ao normal. Mas aqui, eles vão atormentar com esse período de tribulação. Cinco meses vai doer. Cinco meses. E não tem cura neste período, tá bom? E naqueles dias os homens buscarão a morte. E não a acharão. A morte vai ser tirada aqui da terra. Já falei pra vocês no vídeo da volta de Jesus Cristo. E desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Se você tentar se suicidar, se cortar sua cabeça, vai ficar lá de cabeça cortada. Mas não vai morrer. A morte não estará aqui, tá bom? E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos. Olha como eram esses gafanhotos. Eles pareciam com cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia como umas coroas semelhantes ao ouro. Então eles pareciam cavalos aparelhados para a guerra. Sabe aquelas armaduras de cavalo que a gente viu em filme? Eles colocam aquelas armaduras em cima para o cavaleiro subir e lageriar. Vai ser assim. Vão ter coroas sobre as suas cabeças, coroas de ouro. Porque isso quer dizer autoridade para fazer o mal. E os seus rostos, rostos eram como de homens. Gafanhoto com coraça, com aparelho de cavalo. Com coroa na cabeça e rosto de homem. Tinha cabelos como cabelo de mulher. Desativa o meu celular. Cabelos como cabelo de mulher. E os seus dentes eram como de leões. Gente, que bicho terrível é esse? E tinham coraças como coraças de ferro. Quando eles andavam a fazer barulho de ferro. Um ferro batendo no outro, sabe? Risco uma faca na outra aí. Vê o barulhinho que faz. É mais ou menos isso. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros. E quando muitos cavalos correm no combate. E tinham caudas semelhantes a caudas de escorpiões. Isso é um gafanhoto. Mas olha o gafanhoto do apocalipse. Cuidado. E aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por cinco meses. Vai sofrer com veneno de escorpião cinco meses. Picado pelo gafanhoto. Olha só. E tinham sobre si rei. Um anjo do abismo. O próprio Satanás governa eles. E em hebreu o seu nome era Abaddon. E em grego Apolion. São nomes de Satanás no inferno. Abaddon e Apolion. Passado já um ai. Ixi, só passou um ai. Eis que depois disso ainda vem dois ais. Ai, ai. Gente, não fica aqui para ver isso. Por favor. Confessa Jesus Cristo antes dessas coisas acontecerem. Confesse Jesus Cristo hoje. Porque o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Essas coisas vão começar a acontecer. Já falei sobre os sete selos. Por favor. Não queira enfrentar isso. Aqui estou falando das sete trombetas. Ainda tem mais sete taças. Ai, 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 ai. Apocalipse nove. É a sexta trombeta. 13, 21. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. E ouvi a sua voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro. Que estava diante de Deus. O qual dizia o sexto anjo que tinha a trombeta. Solta os quatro anjos que estão presos juntos ao grande rio Eufrates. Tem quatro anjos lá aguardando o momento certo de apavorar tudo aqui. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano. Já tem o dia certo e a hora certa marcada para eles aprontarem isso, tá? E o fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de duzentos milhões. Esses anjos que vão ser soltos vão vir em duzentos milhões. Sabe quantos são duzentos milhões de anjos para matar o povo aqui da terra? Eu nem sei quantos são duzentos milhões de dinheiro. Imagina duzentos milhões de anjos montados em cavalo para matar todo mundo. Vixe! E eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. Eles vinham a cavalos. E os que sobre eles cavalgavam tinham coraças de fogo, de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. Que terror! E as suas bocas saiam fogo, fumaça e enxofre. Então eles vão vir e da boca dos seus cavalos, duzentos milhões de anjos, da boca dos seus cavalos vão sair fogo, fumaça e enxofre. É disso que vai morrer a terça parte que tiver naquele momento. E já uma terça parte foi morta antes, mas terça parte foi morta antes. Vai vir de três em três sempre. Por estes três foi morta a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiam de suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Portanto, as suas caudas são semelhantes a serpentes. E tem cabeças e com elas danificam. A cauda do cavalo é uma cobra que vai picar. Vixe! Eu não quero estar aqui pra ver. Nem vou estar, espero que você também não. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, que ainda tem gente que vai escapar, não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Adorador de ídolo, idólatra. São esses que vão estar aqui sofrer com essas pragas, viu? Toma cuidado, negue esses deuses malignos e confeste Jesus Cristo. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação e nem dos seus frutos. Gente que não se arrepende. O inferno não acerta. Já falei num vídeo com vocês quem vai pro inferno. Dá uma olhada aqui no meu canal, tá ótimo. Sétima trombeta. Apocalipse 11, de 15 a 19. E o sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes que diziam Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre. Oh glória a Deus! E os vinte e quatro anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e o adoraram. Adoraram a Deus. Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que é e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Dezoito. E iraram-se as nações e veio a tua ira, o tempo dos mortos para que sejam julgados. Essa época já vai estar lá acontecendo o julgamento do grande trono branco, tá? E o tempo de dares galardão aos profetas, aos teus servos e aos santos. E aos que temem ao teu nome, a pequenos e grandes, e a todo tempo, a pequenos e grandes, e o tempo de destruí-los o que destroem a terra. Vai chegar sim o tempo de Deus dar a sentença e acabar com o mal aqui na terra e quem estiver envolvido nisso vai para o inferno. Como eu falei da chacina, pode ser um que errou, mas se os dez estiverem juntos lá no boteco, vai morrer os dez, tá bom? Então não esteja no meio desses. Dezenove. E abriu-se no céu o templo de Deus. E a arca da aliança, lembra da arca que estava lá no começo? Lembra? Começo de tudo. Deus instituiu a arca na época de Moisés. Essa arca não está na terra hoje. Deus subiu com ela, tá bom? Tanto como a árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal, ele tirou tudo da terra. E, no versículo dezenove. Abriu-se o templo de Deus, o céu, e a arca da aliança foi vista no seu templo. Houve relâmpagos e trovões e terremotos e grande saraiva. A saraiva, eu já falei para você, é chuva de pedras gigantes. Pedras de 30, 40 quilos. E, como eu falei para vocês, não vai sofrer. Isso quem são selados de Deus. Como assim, pastora? Vou explicar de novo. Quem não vai no arrebatamento agora, quem não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, vai ter que ficar aqui para os 7 anos de tribulação com o anticristo. E que vão acontecer coisas terríveis, vai aparecer a besta que está lá no Apocalipse 13. Todo o mal vai acontecer sobre a terra e Deus vai mandar esses castigos aqui. 21 flagelos, 21 tormentos, 21 pragas para atormentar quem não confessou Jesus Cristo, quem gosta do pecado. Muita gente não é ruim, não é bandido, não é assassino, não é homossexual, não é feiticeiro. Não, não é ruim. Mas, não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e vai passar aqui os 7 anos até a segunda volta de Cristo. Se não morrer antes decapitado pela besta. Mas, enfim, esse período de tribulação é justamente o período que estão acontecendo essas 21 pragas. E eu, no próximo vídeo, vou falar com vocês sobre as 7 últimas pragas, que são as taças de Deus. Tá bom? Então, não perde que isso aqui é uma série. Eu estou falando exclusivamente para você conhecer quais são as trombetas e tudo que tem para acontecer, tá? E os selos e as taças. Então, eu vou repetir como falei no começo, para quem não sabia quais são, Então, quem não conhecia, eu vou repetir agora, tá? As 7 trombetas do Apocalipse. Primeira trombeta. Granizo, fogo e sangue queimam a terça parte das árvores e toda a relva verde que tem no planeta Terra. Dois, segunda trombeta. Monte em chamas lançado no mar, que se torna em sangue. Três, terceira trombeta. Cai do céu uma grande estrela, chamada Abcinto, e cai sobre o terço dos rios e das fontes de água. Quatro, quarta trombeta. É ferido a terça parte do sol, das luas e das estrelas que escurecerão. Quinto, a quinta trombeta. Uma estrela cai do céu com a chave do poço do abismo, onde saíram gafanhotos. Falei, né? Esses gafanhotos terríveis. Para atormentarem por cinco meses os que não têm a marca de Deus, que está em Apocalipse 7. Lico com vocês. Seis, a sexta trombeta. Foram soltos quatro anjos que estavam amarrados no grande rio Eufrates para matar um terço da humanidade. E aí eles vêm com os cavalos, que eu acabei de falar para vocês. Sete, sétima trombeta. Abre-se o santuário de Deus no céu e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e um grande terremoto de granizo. Como eu falei para você, granizo é uma chuva de pedras que vai chover gelo com 30, 40 quilos cada uma. Tá bom? Então não perde o próximo vídeo, que a continuação desse vai ser a terceira parte deste vídeo, porque essa é a segunda, ainda tem a primeira, que eu já devo ter lançado para vocês. Então assiste a primeira, assiste esse que é a segunda e assiste a terceira. Então não esquece, assiste os outros vídeos, assiste o próximo que eu vou lançar, porque nós vamos falar exatamente sobre as 21 pragas do apocalipse. Não esteja aqui para ver isso, tá? Aceita Jesus Cristo antes, pelo amor de Deus! Vamos subir no arrebatamento, vamos ver a coisa bonita acontecer, vamos lá já ficar com Jesus vestidos de branco, usufruindo de tudo que ele tem lá, porque no céu não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, não vai ter nada. Eu estou com frio aqui agora, hoje está frio, vocês estão vendo o Sansão guardadinho aqui no bolinho dele aqui? Pois é, está frio hoje, choveu muito em São Paulo, lá em cima não vai ter nada disso, lá em cima vai ser gostoso, lá em cima vai ser a nossa recompensa. Então não deixa para ver essas coisas acontecerem, não queira passar aqui os 7 anos com anticristo, porque o bicho vai pegar. Literalmente o bicho vai pegar, tá bom? Fica na paz de Cristo, eu volto já já com outro vídeo para vocês, tá? Assiste os 3 que aí vocês vão entender melhor o que são cada um desses 21 flagelos, dessas 21 pragas do apocalipse. Beijo! Beijo!